Aí eu falei, não, então passa pra ele que ele passa pra mim e eu chuto pro gol Aí foi assim, passa pra Robinho, Robinho toca pra Chorão, Chorão daria uma pica Que não foi nem uma boa, foi uma pica E é gol, mano, não tinha goleiro, mas foi gol